Boa noite, vereadores, colegas vereadores, a nossa plateia aí que está hoje assistindo depois de um longo período e também os que nos assistem. Eu só queria falar sobre um requerimento ali do meu colega aí, do vereador André, ali no bairro Lagoa Dourada, Alciabedes Tavares. Então, eu já fiz esse pedido aí para fazer essa indicação, já faz longos meses, até por sinal eu fui lá por causa daquela creche que está sendo terminada, terminada, que ficou vários anos parado, devido a subida muito forte, até eu tentei subir com o carro lá, entrei muito devagar e não consegui, porque é uma subida bem longa. E devido a esse problema aí, tem muitas mães que vão usar essa creche, então eu entrei com esse pedido de asfalto, até por sinal eu já tentei ir até atrás de recurso para ver se consegue, porque o dia que começar a funcionar aquela creche vai ser talvez até uma tristeza para essas mães que vão precisar disso. Tanto subir com o bicicleta, que a maioria leva seus filhos de bicicleta, já eu não entendo o porquê de pessoas que se dizem engenheiros e fazem um absurdo desse. Quem conhece a Lagoa Dourado vai ver, o lugar mais alto, acho que tem lá na Lagoa Dourado, eles fizeram a creche lá em cima, sendo que tem terreno que passa ali por baixo, provavelmente quase todas as mães que trabalham passavam em frente da creche e podiam deixar seus filhos. Não, eles tinham que fazer lá em cima, não sei o porquê dessa tão inteligência, mas infelizmente está lá toda aquela estrutura e infelizmente essas mães e essas famílias que vão precisar dessa creche vão ter que ocupar, vão ter que se sacrificar na verdade. Subir de manhã, levar seu filho, quando chegar à tarde ter que ir de novo subir lá em cima para pegar seu filho ou filho. Eu acho que é um absurdo o que foi feito essa creche lá. Mas são coisas assim que, às vezes, administrações ou pessoas que não têm, parece que não são, talvez tenham um diploma, mas não tenham a capacidade de saber o que pode acontecer mais tarde. O senhor me dá uma parte, senhor vereador? Sim, pode. A referente a esse seu questionamento sobre essa creche lá no Lagoa Dourada, desde 2015, quando eu nem sonhava em ser vereador, eu fiz uma denúncia lá já. Gastaram, gastaram, gastaram e até hoje não terminaram aquela creche, certo? Fui processado por isso, por ter feito a denúncia. Subi lá em cima, na creche, desci naquela cerca do Instituto Federal, fui ali na cerca do aeroporto e, para terminar, fui lá na escola do bairro São Domingos, lá. Olha, 2015, nós estamos em 2021 e não terminaram ainda. Caberia, se o senhor quiser, a gente refazer uma denúncia do Ministério Público e protocolar de novo. E pedir uma explicação que eles dêem um parecer técnico, por que foi feito lá em cima. Porque é exatamente isso que você falou. Na parte mais alta, mais dificultosa, que as mães têm que subir lá em cima para levar a criança, para descer a trabalhar. Sendo que ali embaixo teria vários terrenos ali, inclusive perto do Instituto Federal. Só para a nível do registro. Obrigado. É só para completar. Eu que nem já disse, é um absurdo o que foi fizer. Mas está quase pronto. Provavelmente, esse ano que vem, já vai estar funcionado. E outro problema sério que a gente vem encontrando, isso aí é de muito tempo, que nem a vizinha falou ali do Zote Baldius, mas nós vamos entrar na área rural agora, que doa em quem doer. Mas tem muitos agricultores que têm seu terreno, que passam na frente da rua, praticamente abandonados. Não são capazes de nem pegar uma foice e roçar, ou pagar para alguém roçar. Quando a prefeitura vai lá para abrir as estradas, às vezes nem consegue alargar um pouco mais, devido a esse absurdo que muitos agricultores estão fazendo. Não é todo, mas sim alguns fazem essa barbaridade. Então gostaria de pedir a esses que não fazem essas roçadas todo ano, que por favor, pegue e roça ou pague. Ou senão vamos ter que fazer essa lei e cumprir. A prefeitura vai lá e roça e coloca lá três, quatro vezes maior o valor. É só assim para talvez as coisas melhorarem. Então vamos fazer um pedido aí para quem nos ouve e os agricultores que estiveram nos assistindo, o que está, os seus problemas, com o terreno sujo na veira da estrada. Por favor, roça, que tem lugares que a gente tem que até tirar a parte. Então é isso aí, muito obrigado e uma boa noite a todos.